Esse friozinho é bom pra ficar em casa, debaixo das cobertas, dos cobertores, mas não é só isso não, gente. Sempre tem aquela bebida, aquela comida que combina mais com o frio. E como aqui a gente não é muito acostumado que cai tanta essa temperatura, nós vamos logo atrás de fazer o que nós temos aí de hábito, né? De fazer no calorão, como tomar bebidas mais quentes. Confira na reportagem do Emerson William. Desde sexta-feira, Três Lagoas está sob uma frente fria que fez despencar as temperaturas para baixo dos 20 graus. Algo que muitos treslagoenses não estão acostumados. E com esse clima gelado, ficar em casa é um dos desejos de Cristiane, que já tem planos para esse tempinho. Cama, cobertor, caldo, o que mais? E viajar, né? Melhor viajar do que ficar trabalhando aqui nesse frio. O que você costuma fazer assim no frio que você não faz no calor? Calor é bem mais difícil você fazer atividade física. Eu gosto de fazer atividade física no frio. Tem bebidas, por exemplo, que você toma no frio que você não toma no calor? Tem vinho e campare, que eu gosto. A Elinéia é uma daquelas pessoas que, se pudesse, ficaria só dentro de casa, debaixo dos cobertores. Eu não faço nem no frio, nem no calor. Nada, então? Nada. Só ficar deitada assistindo filme? Só ficando deitada. O legal seria ficar dentro de casa, né? Mas, se a Elitê chama, tem que vir trabalhar. Já a Giovana também gosta de algo mais leve e tranquilo neste frio, como tomar bebidas quentes e repousar em casa. É um cafezinho. Um cafezinho muito bom, adoro. Tem algum tipo de atividade que você não faz no calor, mas faz no frio? Não assiste filme. Filme é mais profício, né? No inverno. Este friozinho que está fazendo, nenhum treslagoense está acostumado. E ele divide opiniões. Tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam. E quem gosta, costuma fazer atividades que não está acostumada a fazer em tempos de calor. Como, por exemplo, vir a uma cafeteria e provar bebidas quentes. Como este chocolate suíço que está aqui na minha frente. Hum! E olha, gente, uma delícia! Como é que a gente saboreia bebidas como essa em tempos de calor? Realmente, não tem como, não é mesmo? Apenas em temperaturas abaixo dos 20 graus que a gente pode deliciar bebidas quentes como essa daqui. Para a Vitória Ananias, que é gerente de uma cafeteria no centro da cidade, o clima atual está muito bom para os negócios. Ela tem notado que desde a última sexta-feira as vendas dobraram. E as bebidas típicas do inverno têm sido as mais procuradas. Nós estamos vendendo muito bem, fechou o tempo, deu uma esfriada, é um chocolate suíço. Está aumentando muito, tanto físico como online também. Nós temos o afogato, que é uma mistura de gelado com quente, que também é o café. Nós temos o ice cookie, que é uma sobremesa deliciosa, que também é preparada com chocolate suíço e é quentinho. E temos o nosso chocolate suíço quente com marshmallow. Então tem essa pegada americana, o pessoal tem curiosidade. No sábado, quando o Três Lagoas registrou uma temperatura mínima de 16 graus, o movimento foi ainda mais intenso. Teve até fila para entrar no estabelecimento, como ela conta. Tivemos uma esperada de fila, mas foi super tranquilo, nossos clientes super entenderam. Nosso pico foi mais de manhã e depois, no fim da tarde, o pessoal vem tomar um chá da tarde. Foi muito bom, foi bem movimentado, duplicou as nossas vendas, mas todos entenderam e foi super organizado. Para hoje e amanhã, de acordo com o clima-tempo, pode ficar ainda mais frio. A previsão indica que as temperaturas mínimas podem chegar aos 12 graus na terça e aos 9 graus na quarta-feira em Três Lagoas.